There is music Ui ui, ai ai Ui ui, ai ai Ui ui, ai ai Ui ui, ai ai Toda hora me põe no colchão Moço, me tirei pra no chão Com tosse daquela posição Que me meta que tá de pecaão Ai ai, ai ah ah ai ai Para ai ai ah 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 ai ai Para Eu vou te ensina na posição Daquela que você não sabia Vamo me tirar do colchão Fica tipo sem ajoelhar, mas não Posição da Monserrat Não vai lá Posição da Monserrat Vai aguentar Posição da Monserrat Adão, posição da Mostra, é o Bande Taxi Adão, 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 Adão Posso bem me ler? Já, dá-me do, ué, vai me mata, ai Posso bem me ler? Já, dá-me do, ué, vai me mata, ai Ui, ui, ai, ai, ui, ai, ai Vamos embora Ela ficou malek com a baga, não demorou, tirou naça Chegou no toque, lidera, ela começou a gritar Ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Posso bem me ler? Já, dá-me do, ué, vai me mata, ai Posso bem me ler? Já, dá-me do, ué, vai me mata, ai Ui, ui, ai, ai, ui, ai, ai, ui, ai, ai Acarregaram o sucesso da nova geração Astrobacia Troboidange